Legendas por TIAGO ANDERSON 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 De longe, se você vai usar magia Enfim, o que é importante Nesse momento, então se você vai Criar um personagem que ele vai usar mais magia Eu vou depois mostrar um exemplo Da Scarlet O legal é você ter as habilidades Depois na hora de configurar, você vai configurar Ela pra atacar de longe, e assim por diante No caso Scorpion, deixa habilidades pra gente Ir pra cima, né E o que é cada item, né Esses seis itens aqui O primeiro item, ele é o quanto que a gente Vai fazer mais arremesso Fazer fuga de arremesso E ele vai também aprimorar O ataque aéreo, o que isso quer dizer? É o quanto que ele vai tentar Fazer agarrões em momentos de que O personagem vai Pra cima e tudo mais, então isso daqui É bem legal, se você quer que seu personagem Ele surpreenda o adversário, faz isso O ataque é o Quanto meu personagem vai Pra cima, né, o quanto que ele vai se aproximar Do oponente, quanto ele vai ficar fazendo aquela Pressão, tá, não é necessariamente Quanto ele ataca mais ou menos Já o combo O combo é o quanto que ele vai fazer mais combos, né O quanto que ele vai tentar conectar mais os golpes Isso daqui, o próprio nome já fala O revide É o quanto que ele vai tentar Esperar o ataque do adversário Pra achar as melhores brechas Pra revidar, né Ali, revidar a parada e cutucar O zoneamento É justamente aquilo que eu falei De usar projétil De ficar mais de longe De manter uma distância mais segura Do oponente Pra atacar de longe E a escapada É o quanto o personagem ele vai Ir mais pra longe Então aqui A primeira dica é justamente essa Então a gente vai configurar Primeiro a habilidade E depois a gente vem pra conduta Da AI Aqui é um exemplo do meu Scorpion Tá, eu fiz ele Focado no combo E equilibrado entre o ataque e revide Tá, então eu vou mostrar agora O exemplo aqui da minha Scarlet Onde que ela já tem outra configuração E aí pode ver habilidades mais de longe Legal E pode perceber que eu trabalhei com combo Focado no... No contra-golpe, né Esperando E um pouco de zoneamento escapado Ou seja, ela vai tentar Uma... Não tanto ali, né 5 de 30 Ela vai tentar É... Recuar bastante Pra não ficar tão perto do adversário Ele vai ficar atacando E quando o adversário chegar perto Ela vai focar no bloqueio Né, o revide ele foca no bloqueio O ataque ele não bloqueia muito Essa é a primeira dica aí Muito bem E depois de configurar os bonecos O que que a gente vai fazer? Ganhar tempo Onde? Na torre do tempo Seguinte Dica de troféu aqui pra vocês, né Por que que eu falo que é dica de troféu? Porque a gente vai Tem um troféu que a gente tem que fazer Duzentas e cinquenta torres, né Cento e vinte e cinco E até chegar a duzentas e cinquenta torres Cada torre aqui que vocês estão vendo, né Vou aqui entrar em uma Essa daqui com dois personagens Já contabiliza com uma torre Então A gente precisa fazer Só que A maior parte do tempo A gente vai sentar pra jogar E fazer alguma coisa Porém, às vezes A gente precisa que alguém faça um trabalho sujo pra gente Ou seja A gente precisa De repente Dar uma estudada Lavar uma louça Fazer aquela pausa É... Ver o vídeo do Caipira Furioso aqui Então tudo isso você pode fazer Mas o mais importante Você pode Configurar Ele Pra inteligência artificial fazer esse trabalho pra gente Ou aqui no caso Se você tiver com um chefão difícil Vou pegar aqui o Geras Então você vai escolher lá o... Vamos pegar aquele nosso Scorpion Né Aqui a variação E vocês estão vendo aqui no canto da tela Lutador E A Lutador de inteligência artificial A gente vai apertar aqui no caso o quadrado Né Eu mudo aqui a inteligência artificial Sim Agora eu escolho E aí Essa é a mágica Porque Ele vai lutar por mim Então aquela inteligência artificial que a gente controlou Agora vai Tá lutando Pra mim Enquanto eu vou fazer outra coisa Eu vou deixar vocês verem a batalhazinha aí Enquanto eu vou Fazer um cafezinho Quero café Quero café Quero café Quero café Enquanto eu vou fazer outra coisa Enquanto eu vou fazer outra coisa Que também vai ajudar aí No outro troféu aí De fatalidades Que a gente precisa fazer E uma série de troféus Que dependem da Fazer fatality Em outros personagens Né Isso fica aí Por uma outra dica matuta Mas isso daqui Já vai te ajudando A próxima dica também Ajuda você a conquistar Né Alguns troféus aí Principalmente dois Que são de batalha De inteligência artificial E Essa dica é Qual que é É Agora é de galera Então a gente vai vir aqui Em lutar Batalha de IA E agora Aqui a gente vai Primeiro Designar nossos defensores Né Eu já configurei Pra você já vai aparecer Isso de imediato Então sei lá Vamos colocar Pra mim vai ser a Cassie Scarlet E o Nude Saibot Né Esse aqui é geralmente Meu time Então esse é meu time Agora De defesa Acontece Algumas pessoas vão Tentar me atacar E aí Pela inteligência Vai Fazer a defesa Por mim Você pode vir aqui Procurar seus amigos Pra desafiar seus amigos Né Então aqui um Um exemplo Você pode aqui Atualizar a lista E aí você consegue Desafiar um amigo seu Mas nesse caso aqui Agora a gente vai aqui Na batalha geral Encontrar uma batalha E procurar um oponente Por que que a gente Vai procurar um oponente Pra gente desafiar Nossa esse cara Que jogou bastante Vamos pegar esse cara Aqui que nunca perdeu Vamos ver se agora Eu consigo Né Então vou colocar aqui Meu time Meu time vai ser Scarlet Cascade E Nude Saibot Então agora vai ser Trio São três batalhas Melhor de três Você pode apertar aqui Pra você Ativar o avanço rápido E você Ver essa loucura Essa bagunça Na sua tela agora De personagens lutando Numa velocidade Impressionante Vem monstro Vem monstro Pode vir comigo monstro Caramba Minha Scarlet usou Fatal Blow E perdeu ainda Agora que não tá bom pra caramba Mas a Scarlet Vai virar isso aí Rapaz Final fight No fim da batalha Aparece também O A configuração De cada inteligente Então se você viu Algum personagem Que tá bem configurado No fim da batalha Você pode olhar lá Do oponente E ver se Pra você tentar repetir Aquela configuração E tudo mais No caso Scarlet ganhou A primeira luta Aqui eu não preciso Ficar apertando O botão entre as partidas Né No caso das torres Precisa E vamos lá Cass Cage Contra Noob Saibot O Noob tá bem agressivo Vamo lá Tá acreditando Aí ó Falta o Blow Da Cass Cage E Vamo virar Aí Rapaz No caso rapaz não né No caso moça Cass Cage Que tá com gameplay Bem legal Né Eu tô tentando Aprender a jogar com ela E aí vai Nossa Perdi pro Noob Saibot E aí Tentar trazer uns gameplays Aí de De online Aqui no canal Pra vocês Game K11 Sempre é bom né Um cara que eu vou perder Vai lá Não perdi não Perdi não Perdi Tomei um Fatal Blow Aí do Noob Saibot É bonito esse Fatal Blow Vá lá no Noob Saibot Vamo pro Cabal aí Nossa Esse Cabal tá agressivo Já precisei usar ali o Fatal Blow Mas tá bem no começo Vai ser difícil Tá bem agressivo mesmo Mas vamo lá Vamo lá Acredito 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 Virou Nossa Virou bonito Tem Tá legal Tá legal a configuração desse Cabal aí Lá A gente vai na configuração Standard né Ah Vamo lá Tentar Vamo lá Vamo Vamo Ó o Fatal Blow Ó Perdi É difícil até de ver alguma coisa aqui entender Só ver personagem pulando um lado do outro Caramba Agora tá legal hein Ai ai Só pra não tomar o Fatal Blow Ó Finishing Ainda deu um Fatality ainda No Cabal E mostrando aí Ganhando uma partidinha De Batalha de A E por que que eu vou fazer isso? Você me pergunta né Por dia você pode As primeiras batalhas Até 5 batalhas Você pode É a tela que eu falei Que você pode acompanhar a configuração Que é a configuração na esquerda do meu time Então se você quiser Pode Copiar aí Que é sucesso Como eu tava falando 5 batalhas por dia Você pode ganhar É Skins Acessórios Você vai liberar Então tá vendo ali em cima Recompensa de áreas obtidas No caso Hoje eu já fiz as minhas 5 batalhas E aí tem as 5 Que alguém pode te desafiar Então É legal que vocês façam Porque tem skins que são Desbloqueadas Aqui Eu vou entrar aqui na lojinha Pra vocês verem Especificamente Por exemplo Esse cabal aqui Na batalha de AI Então pra você não ter que gastar 500 cristais aqui Faz 5 partidinhas ali por dia Ganha essas skins e itens ali Que você vai desbloquear E pra nossa última dica matuta De Mortal Kombat 11 Batalha de inteligência artificial Do nada nos bonecos Então que é isso A gente vai vir aqui em personagens Vocês vão ver que A minha Scarlet Ela já tá aqui ó Com as pedrinhas Né Essas pedrinhas Essas joias Sei lá o que que é esse nome Nos personagens O que que essas pedrinhas faz? Ela vai me dar Algumas vantagens Então vamos dar uma olhada aqui Por exemplo Nessa Nessa melhoria Então tá com uma pedrinha aqui Que ela vale Tanto para o jogo solo E para a inteligência artificial Que ela aumenta 9% de dano Na bola de sangue 20% de resistência a dano de energia E 3% de dano geral Ou seja Eu tenho vantagem Eu tenho upgrades Muito similar com o Injustice Porém ele só vale Só pro jogo solo Ou inteligência artificial Então aquela inteligência artificial Ela pode ainda dar mais dano Isso é legal Como a Scarlet já tá feita Eu vou pegar aqui O meu Scorpion Que não tem nenhuma pedrinha Você pode clicar aqui O seu Gerenciar melhorias E ver O que você tem aqui Vamos ali pra máscara Eu tenho máscara ninja Eu tenho esse Pancada demoníaca Ó 9% Esse aqui é só 3 E aí eu posso olhar Todas as habilidades Que eu tenho E vou configurando E vou montando Né Então por exemplo aqui Eu vou editar melhoria Porém ó Eu não tenho nada Aqui pra colocar Nesses lugares O que eu posso fazer Clicar com recarregar Pagar mil moedinhas E de maneira aleatória Tentar achar Uma configuração Que tenha algo melhor Para o que eu quero usar Então vamos tentar aqui Fazer uma configuração legal Aqui ó Eu tenho esse Que é pra batalha Só pra batalha de Ai eu não quero Quero uma que seja Ahn Pro jogo solo Inteligência artificial Não pra batalha de inteligência Ó Aqui eu tenho já Então eu tenho Pancada demoníaca 9% Que eu gostei E Fatal blow Causa um 10% De dano adicional Uau Isso é agressivo Em Ahn Especiais amplificados Queima seus oponentes Causando 80% De dano de fogo Por 4 segundos Cara Isso é muito legal Então aqui eu vou colocar Nossa os dois são muito bons Mas eu vou colocar esse aqui Ignição no mundo E Vou colocar O de 9% Da pancada demoníaca E ai O meu personagem Já está um pouco Mais Tunado Tá certo E ai você pode Fazer isso Para as outras Habilidades E você vai melhorando Aqui o seu personagem Tá certo Espero que vocês tenham gostado Dessa dica Matuta De inteligência artificial Que não foi feita Por inteligência artificial Foi sim aqui por mim Pelo Japa Furioso E lembre-se Tudo de bom sempre Falou Tchau 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 Tchau